Música Claro digital pega até nas missões, não é? Então vamos testar numa ilha deserta Ao trabalho, homem! Mas aquela ilha não vai chegar! Certinho! Alô? Hum, pega em Santa Catarina, né? É claro! Deixa eu uma ideia! Pega em Santa Catarina, no Nordeste, pega no Brasil Pegou? É claro!